Sim, eu falo que tudo na vida caminha para momentos certos, né, a gente nunca deve forçar nada, não se deixar levar pela vaidade, eu acho que orgulho, vaidade, prepotência, e eu acho que isso eu consegui construir muito bem, até pelo próprio Adriano Bacques, ele trabalhou comigo na secretaria, e eu abri todas as portas e todo o conhecimento para ele, então a vaidade, isso é o que menos, neste momento, me inspirou. Mas eu acho que sim, eu acho que diante do que se fala, do que se questiona, daqui a pouco começa a composição de chapa para vereadores, as mulheres nunca sempre têm uma dificuldade, Então eu achei que isso tudo foi o momento certo ainda, porque eu realmente não ia mais voltar, fui amadurecendo e cheguei neste ponto, e como tudo convergiu para esta minha tomada de decisão, eu acho que essa minha posição é uma tomada de espaço para as mulheres rondonenses. O seu marido, em entrevista há poucos dias, disse que a escolha do candidato à vice seria um processo mais longo, e achava até que isso seria feito lá nos 45 do segundo tempo, ou até os 48 do segundo tempo. Sim. Dadas as perspectivas que o grupo tem de, eventualmente, trazer alguma liderança que não seja ainda do grupo, mas que possa se somar e ocupar esse espaço. Não tenho problema nenhum quanto a isso, Arno e Ana. Como eu disse, eu estou vindo para somar. Como tem pessoas que acham que o meu cavalo já passou enciliado, como tem pessoas que acham que o momento já passou, que já tem outras pessoas que ocuparam esse espaço para ser prefeito ou vice, enfim. E algumas pessoas ainda acham que é cedo. Então, é uma situação, é difícil fazer uma análise mais concreta. A gente vai por conjecturas, né? Então, eu achei que, como as coisas aconteceram e o desenrolar dos fatos políticos de Marechal, eu achei que esse seria. Que aí sim, chegando para o ano que vem, como eu havia falado muito de que eu não seria, talvez sim ficaria muito em cima. Então, eu estou dizendo que eu estou e me sinto preparada para participar.